Queridos, hoje eu quero ler um texto bíblico muito importante e esse texto para o momento que a gente está vivendo talvez seja o texto da Bíblia mais exato, a flecha mais certeira para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, um momento de ameaça, um momento de insegurança, um momento de muita gente morrendo, de doença, um momento que a gente não sabe, cada um fala de uma maneira, um momento em que as autoridades não se entendem, um momento em que as pessoas usam disso até para roubar, infelizmente desvios já estão acontecendo, um momento muito difícil, mas tem um texto bíblico que eu acho que é um texto assim, mais incisivo que a gente pode ler nesse dia para tratar o nosso coração. Mas eu queria nesse momento explicitar um pouco mais ao seu coração algumas afirmações que Jesus faz aqui, no versículo 31, ele vai dizer, não se preocupem, não se preocupem, ou seja, não estejam ansiosos, não estejam ansiosos, fiquem tranquilos. Se tem uma mensagem que nós precisamos ouvir hoje é essa, fique tranquilo, ei, chega de ansiedade, ei, domínio próprio, ei, baixa a bola, ei, relaxa, don't worry, você precisa entender esse recado de Deus para a sua vida, agora, são milhares de pessoas hoje, vivendo o quê? Depressão, perda do amor à vida, são milhares de pessoas que nesse momento estão se drogando, são milhares de pessoas que estão se embebedando, são pessoas que estão se enveredando pela prostituição, se refugiando lá para esquecer dos seus problemas, quantos que estão mergulhados na prostituição, através da internet, a pornografia, enjaulados nesse mundo obscuro, maldoso da pornografia, tentando trazer para o coração algum tipo de informação positiva, prazerosa, no meio da ansiedade. Ah, queridos, não estar ansioso, preocupado, é um grande desafio, não é mole não, não é mole não, nós estamos vivendo um tempo que para todo lado que a gente olha, só vê gente ansiosa, assim ou não? Você olha para o cara entrando no mercado, ele entra assim, ó, Desconfiado, está com medo de todo mundo, ele fica olhando, tentando avaliar, quem tem Covid? Quem tem Covid? Quem vai me infectar agora? É um negócio assustador. Gente, você tem dificuldade de lidar com a lentidão dos outros? Você tem dificuldade de lidar com os seus fracassos? Você se cobra muito? Você fica angustiado quando alguma coisa demora a acontecer? Deixa eu te falar uma coisa, você está sendo marcado pela ansiedade. Ah, pastor, é que gente lenta me cansa, o problema não é o outro, O problema está com você, a ansiedade está em você, você precisa abraçar mais, você precisa romantizar mais o erro do outro, rir um pouco mais da besteira que o outro de novo fez, você precisa relaxar um pouco, você precisa viver uma vida um pouco mais suave, senão você vai adoecer, hein? E pode até morrer. Dizem que o mal do século é a depressão, e ela atinge 20% da população ao longo da vida. Mas o mal do século talvez seja a ansiedade, porque a ansiedade é que tem levado as pessoas à depressão. As pessoas não conseguem administrar a realidade do momento que vivem. Queridos, existe até uma ansiedade saudável, que é aquela em que você não fica bloqueado nas suas ações, é aquela que você fala, eu tenho que resolver isso, e você se empodera para lutar contra alguma coisa. Mas essa ansiedade que faz você perder o sono, essa ansiedade que faz você ficar irritadiço, que faz você brigar com as pessoas, que faz você... Um filho vem, pai, brinca comigo, e você fala, não, 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 estou ocupado, estou com muita coisa na cabeça. Ei! Essa ansiedade não tem nada de bom. Essa ansiedade destrói você. Como diz Augusto Cury, isso vai abrindo janelas killer, ou seja, vai abrindo janelas na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, para matar quem você é, para matar a sua personalidade, para matar os seus valores, para matar a grandeza dos seus atos. Ei, querido, pessoas que se curvam a dor, pessoas que se autopunem, pessoas que vivem uma autocobrança, pessoas que se embrenham na lama da ansiedade, pessoas que começam a transformar em nocivo todo o ambiente ao redor de si, precisam aprender a trabalhar com o seu eu, relaxar em Deus, descansar, senão vão ficar asfixiando a si mesmos, e vão asfixiar as pessoas ao seu redor, e ninguém vai aguentar ficar lidando com você, porque você não está querendo resolver problema, você está querendo ter um outro problema, que é o resultado da sua ansiedade. Hoje, o título da mensagem é é você deve vencer a ansiedade, você deve vencer, todo mundo pode, você deve, você deve, você não pode se curvar. Há inquietação política hoje, nós não sabemos que rumo está tomando esse país, a intervenção de um poder no outro está complicada, está todo mundo assustado. hoje, há uma grande inquietação econômica, 600 mil empresas fechando as portas e a previsão, mais 5, 6 milhões de desempregados, podendo chegar a mais 9, são estatísticas que eu espero que estejam erradas, que estejam exacerbadas, porque é muita coisa, mas olha uma coisa que Deus está dizendo para você, quem define o teu futuro é ele, não é estatística. Queridos, quantas pessoas com desconfiança do abraço, eu voltei de Portugal, no final de março, eu estou até hoje sem ver meus pais, eu não estou podendo ver meu pai e minha mãe, porque, como eu estou convivendo com uma pessoa ou outra, acabo convivendo no trabalho, eu não quero contaminar meu pai e minha mãe, situação delicada, situação complexa, ah pastor, então não viver ansioso, é viver tranquilo, parado, imobilizado, na preguiça, olha o que diz o versículo 25, o versículo 25, vai dizer para a gente assim, olha, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir, ele está dizendo, olha, não se preocupe, mas não está dizendo, pare de trabalhar, pare de lutar, pare de sonhar, pare de criar, só está dizendo para não se preocupar, em nenhum momento ele falou, ei, não se preocupa, deixa que Deus vai trazer para você tudo, não, só está dizendo, que você, precisa acreditar, o verbo aqui, não se preocupar, é merimate, e lá no, na sua essência, significa distração, ou seja, não fique distraído, não trabalhe ansioso, que vai trabalhar mal, não faça as coisas ansioso, porque você vai fazer mal, não cuide a sua família ansioso, você vai tratar as pessoas que você ama, de uma maneira ruim, não se distraia, tenha foco, não é parar de fazer, é não fazer ansioso, não é parar de lutar, é não lutar ansioso, que aí luta errado, esquece das armas, esquece do equipamento, esquece do preparo, esquece do treino, esquece da habilidade, queridos, será que dá para viver uma vida assim, sem ansiedade, em pleno século XXI? porque alguns vão falar assim, ah, Jesus falou isso aqui, mas naquela época era mole, né, vida tranquila, um sistema agro-pastoril, é querido, mas é uma época, que não tem um monte de remédio, que você tem hoje, é uma época, que não tem aquecedor, que nem você tem na sua casa, que não tem ar-condicionado, que nem você tem na sua casa, que não tem geladeira, para guardar um monte de coisa, é uma época, que não tem o sistema de transporte, que você tem hoje, é uma época, que para você pegar água, não tinha só que abrir uma torneira, e a água caía da sua casa, é uma época complicada também, é uma época difícil, e ainda tem um domínio romano, sobre a Palestina, eles são dependentes, de uma nação invasora, imagino que é isso, é complicado, mas o Senhor Jesus está dizendo, é possível, pastor, por que que eu devo vencer a ansiedade, por que que eu devo acreditar, no que o Senhor está dizendo, por que que eu posso, a partir de hoje, lutar, batalhar, mas administrar minhas emoções, para não deixar isso, fugir do meu controle, para não deixar, nesse teatro emocional, da minha vida, que os atores ruins, prevaleçam, e os atores do bem, percam a batalha, como é que eu faço isso, bem, por que você deve vencer a ansiedade, primeiro, por que Deus, já sabe tudo que você precisa, como é que é, é, Deus já sabe tudo, olha o versículo 32, nós vemos assim no versículo 32, pois os pagãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, sabe que vocês precisam delas, o Pai Celestial, já sabe tudo que você precisa, ué, então o que ele, já que ele sabe, por que ele não me entrega logo, ah, sabe por quê? Porque ele quer ter relacionamento, de paternidade com você, todo filho, ele vem e fala, mãe, está doendo, a mãe vai, sopra, faz carinho, bota remédio, o filho fala, mãe, estou com fome, aí a mãe vai lá, e prepara uma comida, o pai vai lá, pega uma maçã, o filho fala, estou dodói, você pega o filho, e leva no hospital, você pega o filho, e dá uma medicação, você pega o filho, dá um banhozinho, para esfriar, daquela febre, bota na cama, e dá um remédio, quando a gente, pede as coisas, ao nosso pai, quando a gente, vai até ele, a gente se aproxima, numa relação de dependência, numa paternidade, Deus já sabe tudo, mas quer ouvir, da tua boca, mas quer ouvir, de um filho, que acredita, não do filho, ansioso, desesperado, que está xingando o mundo, Deus quer ouvir, da tua boca, ah pastor, mostra isso no texto, dá uma olhada só, no versículo, 32, ele diz assim, mas o pai, sabe que vocês, precisam delas, é o pai celestial, olha o termo aí, pai, quem sabe, é o papai, quem sabe, é quem cuida de você, e ele não falha, e diz o texto, pai celestial, bem sabe, ou seja, ele sabe, o que você precisa, porque ele sabe, quem você é, ele sabe, o detalhe, da necessidade, que dentro de você, é gerada, por uma situação, alguns, tem um tipo de reação, você tem outro, Deus sabe, a reação exata, que você tem, diante de um sofrimento, é maravilhoso isso, aí ele vai dando exemplo, versículo 26, olhai para as aves do céu, e ele fala, as aves do céu, estão lá, não vale nada, é comida de pobre, aquelas avezinhas, que tem pouquinha carne, era comida das pessoas pobres, ele fala, está vendo as aves, ninguém dá nada por elas, todo mundo quer, picanha, todo mundo quer alcatra, mas pois é, essas aves do céu, que vocês não valorizam, que no mercado, é a coisa mais barata, não falta comida para elas, eu cuido delas, sempre tem alimento para elas, e aí ele fala assim, e por que vocês estão preocupados, com as vestes, do versículo 28 e 29, por quê? Porque veste daquela época, é uma coisa, que compõe, os bens de uma pessoa, se fosse hoje, talvez iria o carro, ou a casa, mas a veste, ela realmente, era um patrimônio da pessoa, e ele fala assim, olha os livros do campo, como é que eles se vestem, nem Salomão, em toda a sua glória, se veste assim, e Salomão era rico, pensa num cara endinheirado, você sabe que até os assessores, de Salomão, dizem os historiadores, que eles se vestiam todos, de roupa de púrpura, pensa assim, na grife do momento, todo mundo se vestia assim, e diz que as pessoas jogavam, sabe o quê? Ouro em pó no cabelo, ouro em pó, andando com ouro no cabelo, é mole, é muita riqueza, e Deus fala assim, olha, pode ter dinheiro demais, mas não se veste, que nem o livro do campo, o livro do campo, sou eu que cuido, e quando eu cuido, eu dou o melhor, e ele fala assim, agora esse livro do campo, que eu visto da melhor maneira, esse livro do campo, tão bonito, eu pego esse lírio, e eu faço o quê? Depois ele vira material, para acender a fogueira, porque as flores secas, eram jogadas nas fogueiras, e aqueciam os fornos, que viravam o quê? Comida para as pessoas, ou seja, no final das contas, eu cuido dos lírios, mas eu quero mesmo, é cuidar de vocês, eu pego todas essas flores, que são secas, que ajudam, para alimentar os fornos, eu pego tudo isso, e transformo, no ambiente favorável, para preparar o pão, para vocês, Deus está dizendo, que ele cuida de nós, nada que o mundo, possa dar, se compara, com o que Deus, pode nos dar, naturalmente, queridos, a Bíblia conta, a história de um pai, é um pai, que mandou um filho, resolver um problema, que outras pessoas criaram, e o filho, foi resolver o problema, e sabe o que aconteceu? O filho morreu, para resolver o problema, dessas pessoas, pastor, que história é essa? Ah, não sabe não? Câmaras em mim aqui, é a história de Jesus, o pai, mandou o seu filho, no mundo, para resolver um problema, do nosso pecado, da nossa distância de Deus, da nossa facilidade, de olhar para o nosso ego, e esquecer que existe um Deus, que nos ama, e que sabe o que é melhor para nós, aí o filho dele, veio e morreu numa cruz, morreu numa cruz, em nosso lugar, pagando o preço, do nosso pecado, pagando o preço, do nosso erro, redimindo cada um de nós, dizendo, Deus, eles pecaram, mas a conta está paga, e esse filho morreu, e morreu, sabendo que ia morrer, morreu por amor, agora te pergunto, se o pai, se o pai, dá o filho dele, para você ter vida eterna, como é que você vai desconfiar, que ele não vai te dar comida, você vai desconfiar, que ele não vai te dar roupa, você vai desconfiar, que ele não vai te dar casa, você vai desconfiar, que ele não vai te dar um amigo, você vai desconfiar, que ele não vai te dar um abraço, como é que esse pai dá o filho dele para você ter vida eterna e falha nas coisas mais rampeiras da vida que desconfiança é essa João 3,16 vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para que todo aquele que dele crê não pereça mas tenha a vida eterna, ele deu o seu filho, se ele deu o filho o que ele não dará por você ah queridos, é muito importante que a gente pense nisso sabe um problema é que Mateus que escreveu esse livro não tinha uma filmadora não tinha um celular na mão para filmar o Calvário ah se ele pudesse ter filmado a cena do Calvário do Cristo bondoso do Cristo amoroso do Cristo que curou pessoas, que ajudou pessoas lá na cruz ensanguentado, se você visse o filme desse momento, você saberia o quanto Deus te ama o quanto Deus te valoriza você ia ficar impactado você não ia nem dormir mais querendo dar glórias a Deus dizendo Deus a ti toda a honra e toda a glória mas infelizmente nós não temos o filme do Calvário nós não temos essa cena queridos a Bíblia diz posso todas as coisas naquele que me fortalece é naquele não é em mim mesmo não é na minha energia mas naquele que me fortalece e esse naquele se refere a Jesus Cristo você pode tudo em Cristo Jesus portanto sem ansiedade relaxa segundo lugar por que que você tem que vencer a ansiedade porque sua ansiedade o prejudica ainda mais a ansiedade acaba com você olha o versículo 37 desculpa versículo 27 no versículo 27 nós lemos assim quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida uma hora tem versões que fala côvado côvado pode ser tanto distância métrica como distância de tempo a Bíblia está dizendo ah, está ansioso por quê? você pode aumentar o dia? ah, não vou nem dormir adianta você não vai estender o dia ah, não vou nem descansar adianta você fazer isso você não pode aumentar o dia você não pode produzir tudo no tempo que você quer você não é dono do tempo a ansiedade para conseguir as coisas do mundo aumentará o tempo disponível no dia é isso que a Bíblia está perguntando aí o versículo 34 ele vai dizer uma coisa muito legal eu gosto demais desse versículo ele diz assim não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal o que o texto está dizendo? está dizendo assim você fica ansioso pelo amanhã amanhã já vai ter o teu problema tá? e você está ansioso por um problema de amanhã que pode nem vir e se vier pode vir numa intensidade muito menor que você imaginava e pode até ser que esse problema que você está se preocupando hoje até venha mas já venha com uma solução que vai mudar a sua vida porque algumas pessoas passaram por algumas lutas que foi a solução de suas vidas uma pessoa que é famosa hoje aí ele um dia estava lá numa situação de dificuldade foi lá e comprou umas águas minerais e foi vender e foi vender água mineral e foi lá e comprou de volta e ali ele teve uma ideia criativa para poder vender e ele começou aí a vender e a crescer depois ele fez um vídeo esse vídeo viralizou o cara hoje é palestrante está rico uma necessidade gerou uma atitude aquela atitude gerou uma inteligência essa inteligência se multiplicou na vida dele e multiplicou o dinheiro dele hoje o cara que era camelô virou palestrante virou influência virou blogueiro ficou com dinheiro a dificuldade pode vir e pode vir com a solução Deus está no controle e a solução pode mudar a sua história ei então vamos ficar tranquilos quando a dificuldade chegar Deus vai liberar uma saída agora não vale a pena sofrer hoje por mares que talvez não venham aí você perde a sua energia emocional você perde a sua paz você fica irritadiço você xinga todo mundo você entra numa depressão você começa a beber você começa a fumar você começa a se drogar você começa a se prostituir você começa a se revoltar e depois Deus apresenta para você uma saída gloriosa para o seu problema e você está todo estragado nem vai perceber o que Deus fez é hora de confiar olha o que Deus está dizendo você não pode aumentar o tamanho do tempo você não pode botar um minuto a mais no dia então querido quem define o tempo para cada coisa sou eu é o Deus Todo-Poderoso é isso que Ele está dizendo eu me lembro de números 21 de 7 até o versículo 13 o povo está com sede aí fala com Moisés assim aí Moisés nós estamos com a maior sede você tira a gente lá do Egito para ficar passando sede aqui no deserto e aí o Moisés vai ficando pilhado pilhado ansioso aí Deus fala com ele assim Moisés fala com a rocha para ela liberar água que vai sair água da rocha o que Moisés faz? ele pega um pedaço de pau e dá uma paulada na rocha a água saiu? saiu o povo bebeu o povo bebeu à vontade o resultado aconteceu? sim só que Deus vira para ele e fala assim ei ansioso não entra na terra prometida eu falei para você para falar com a rocha não para bater na rocha eu falei para você para dar uma demonstração de tranquilidade de equilíbrio diante do povo não para você colocar toda a sua fúria para fora o povo vai entrar na terra prometida você não ah pastor mas Deus foi muito exigente com Moisés a quem mais Deus dá mais Deus vai cobrar Moisés era um camarada que ele entrava na tenda a nuvem de Deus vinha e ficava sobre a tenda a glória de Deus era derramada ali e ele falava com Deus como quem fala com um amigo face a face a quem mais Deus dá mais vai cobrar você quer as bênçãos de Deus tantas riquezas de Deus milagres de Deus e você não quer ser cobrado ei desista Deus fala para ele ei ansioso não vai entrar na promessa ansioso não vai provar do milagre porque você se desesperou deu um mau exemplo eu falei para você falar com a rocha você esqueceu Moisés que quando você estava diante do mar vermelho o exército de faraó queria acabar com a tua vida e com a vida de todo o povo eu disse para você o que? diga ao povo que marche eu não falei para o povo xingar eu não falei para o povo reclamar eu falei diga ao povo que marche e vocês começaram a marchar e as águas do mar vermelho se abriram querido deixa eu te falar uma coisa ao invés de se desesperar marche marche que as águas do mar vermelho da tua vida vão recuar e você vai passar o castigo que Moisés recebeu por ter dado lugar à ansiedade foi tremendo quantas pessoas que estão com doenças psicossomáticas fazem o exame ninguém entende por que ele está com febre por que ele está com coceira por que ele está com dor de cabeça por que ele está com enxaqueca por que ele está com vermelhão a pele vermelha por que ele está com essa situação toda por que ele está com ânsia de vômito por que ele não para nada com o estômago faz exame e não acha nada por que porque está aqui ansiedade você quer adoecer ou você quer viver confie em Deus Deus vai cuidar de você bota a mão no teu peito e fala assim Deus vai cuidar de mim fala aí vocês estão aqui todo mundo faz aí também Deus vai cuidar de mim Deus vai cuidar da gente Deus vai cuidar de mim eu tenho problema? tenho tenho luta? tenho tenho lágrima? tenho tenho incertezas? tenho mas Deus vai cuidar de mim Deus vai cuidar de mim eu não posso abrir mão disso ou eu confio nessa palavra ou então para agora Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você presidente Deus vai cuidar de você governador prefeito juiz todos vocês que agirem com seriedade com Deus Deus vai cuidar de vocês mas em último lugar eu quero dizer por que você deve vencer a sua ansiedade é porque a prioridade de sua vida não deveria ser nada terreno mas deveria ser o reino de Deus a prioridade da vida não deveria ser o seu umbigo a coisa que você vai dirigir a casa que você vai montar o móvel que você vai ornamentar na sua sala não olha o que diz o verso 33 diz assim busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas tem uma regra aqui ei, câmara Zemin de novo tem uma regra ele está falando assim busque o reino que eu te trago tudo que você precisa busque o reino e você vai buscar também a justiça por que? por que que Jesus fala isso? porque toda vez que a gente começa a buscar as coisas do mundo e não o reino de Deus a gente perde a nossa percepção dos valores e a nossa justiça começa a ficar debilitada pessoas que lutam só por dinheiro por sucesso por posição por compras por ser o mais isso o mais aquilo essas pessoas elas perdem o senso de justiça por isso Jesus está dizendo olha busque primeiro o reino de Deus busque as coisas de Deus busque o favor de Deus busque levar o nome de Deus adiante faça Jesus chegar aos corações promova o reino de Deus a quem precisa abençoe pessoas e aí vai vir também com isso a justiça de Deus por que você vai se tornar uma pessoa melhor mais generosa mais amiga uma pessoa tranquila menos acelerada acelerada no trabalho mas não acelerada na desconstrução emocional não acelerada no desnível de fé não acelerada na depressão do coração e aí ele fala olha todas as coisas você sabe o que é dizer a palavra todas? preste atenção que é profundo o que eu vou dizer todas significa todas ah não não é piada não não é piada não é porque a Bíblia fala que são todas e a gente fala assim vai trazer isso aquilo não vai trazer um pouquinho de alegria mas não vai trazer o meu pão de cada dia vai trazer uma uma vitóriasinha mas não vai trazer o sucesso da minha empresa vai trazer uma conquistazinha mas não vai tirar o meu filho das drogas ei ei todas as coisas vos serão acrescentadas se a gente crer que a busca do reino de Deus e da sua justiça sendo nossa prioridade vai atrair o favor de Deus para que todas as coisas não sejam acrescentadas a palavra ou ela se cumpre ou ela deixa de ser verdadeira é a palavra de Deus nunca falha meus amados com 16 anos um moço chamado Guilherme Colgate já ouviu falar essa palavra Colgate? todo mundo já ouviu né Colgate pasta de dente sabonete material de higiene pessoal arrodo aí um moleque de 16 anos saiu de casa que não tinha comida em casa esse garoto chega em em Chicago ele vai trabalhar com um homem depois de um tempo ele começa a ser o sócio daquele homem depois de um tempo o homem morre ele assume aquela fabriqueta ele começa a produzir material de higiene pessoal e aí Colgate faz uma conta e ele dá 10% de tudo que ele ganha para a obra de Deus ele começa a enriquecer tanto que ele começa a dar 20 80 fica com ele ele começa a dar 30 70 no final da vida de Colgate ele vivia com 10% que ele ganhava e 90% do que ele ganhava era para a obra de Deus e até hoje você está consumindo coisas Colgate e tem um monte de coisa que não está escrito Colgate se você olhar a fábrica é a fábrica da Colgate que começou com um homem que deixou a sua ansiedade de lado que deixou a sua intranquilidade de lado que decidiu buscar o reino de Deus e a sua justiça e o Senhor multiplicou na vida dele e ele saiu de um garoto pobre que saiu de casa que não tinha comida aos 16 anos e se transformou num dos maiores empresários do planeta terra deixa eu te falar uma coisa se Deus quiser pega um Josué e pega você e muda a nossa história agora faz uma coisa na minha vida que eu nunca imaginei me coloca numa reunião dos reis para falar do amor de Deus te coloca numa reunião dos principais atletas do mundo para falar do amor de Deus nos coloca diante dos maiores empresários de comunicação do mundo para que a gente diga para eles como utilizar isso para a glória de Deus ei Deus continua no controle repete comigo Deus continua no controle e agora o que você vai fazer você quer agora deixar sua ansiedade e você realmente mudar sua história você quer agora realmente deixar a ansiedade e viver um novo tempo com o Senhor deixa eu pegar meu celular aqui só um minutinho deixa eu pegar meu celular aqui se você quer se você quer agora começar um novo tempo com Deus eu queria te pedir uma coisa faz uma oração rápida comigo diz assim Senhor eu quero te receber como o Senhor da minha vida quero pedir perdão dos meus pecados e quero pedir que o Senhor mude a minha história em nome de Jesus amém amém a amém 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 Legenda Adriana Zanotto